A Comissão de Educação, Cultura e Esportes promove uma audiência pública na próxima quarta, dia 14, para discussão de diversos projetos de lei. A repórter Elis Marina está com o presidente da Comissão de Educação, vereador Eliseu Gabriel, e traz os detalhes. Boa tarde, Elis. Olá, Carol, boa tarde. Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, iniciamos mais uma semana de trabalhos e uma semana bastante movimentada, com vários eventos. Hoje estou aqui no gabinete do vereador Eliseu Gabriel, do PSB, para falar sobre uma audiência pública que vai acontecer nesta quarta-feira, no dia 12 de setembro, a partir do meio-dia e meia, lá na Sala Tiradentes, no oitavo andar. Primeiramente, vereador Eliseu Gabriel, muitíssimo obrigada por nos acompanhar aqui nesse jornal. É um prazer estar aqui, parabéns pelo trabalho da TV Câmara. É dia 14, a audiência pública. Exatamente. Dia 14, a partir do meio-dia e meia, as pessoas já podem começar a chegar, porque ela é semipresencial, mas também podem participar de forma online. Muito importante as pessoas virem, porque são assuntos muito importantes. Exato. Aliás, eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente da importância da sociedade civil nessas audiências públicas. É através das pessoas que vêm, do cidadão, que os projetos são aprimorados. Sem dúvida. Muitas vezes, a gente faz um projeto de lei e acha que está bom, aí nós vamos fazer uma consulta para a população e ver que não é nada aquilo, tem muitas coisas a serem melhoradas. Então, a audiência pública é uma oportunidade para todos que tiverem interesse de virem até, chegarem aqui na Câmara ou acompanharem online e dar palpite. Olha, isso aqui é uma bobagem, isso aqui é uma coisa boa, por que não coloca mais aquilo, mais aquilo outro? Então, ajuda muito, aperfeiçoa muito os projetos de lei. E são projetos que estão em tramitação e é importante a gente lembrar, não é? Que o projeto de lei, com a participação do público, ele fica mais encorpado, depois passa pela votação no plenário. O senhor, inclusive, tem um projeto que vai ser discutido da sua autoria, que é o projeto 324 de 2018, que trata da criação do indicador de qualidade e equidade nas escolas municipais. Falando o título assim, as pessoas podem falar, mas o que é isso? Explica para a gente, vereador. Então, a gente normalmente pensa em indicador de qualidade, se a escola está tendo um resultado bom em testes ou em algumas provas, ou se elas não estão dando... Ah, aquela escola está melhor do que aquela outra. Mas o teste, o indicador de qualidade é muito pouco. A gente precisa ver o indicador de equidade. O que é equidade? Por que aquela escola não atingiu certos níveis que a gente espera acontecer? Porque a gente tem que analisar as condições que as crianças estão, que os jovens estão. Qual o meio onde eles estão? Que eles têm aulas extras, eles têm, por exemplo, um ambiente familiar adequado, ele têm acesso a atividades culturais, ele têm reforço, ele têm possibilidades de melhorar, ele têm como atingir um grau melhor. Então, esse indicador é mais sofisticado do que simplesmente fazer um teste ali. As condições, a equidade, quer dizer, igualdade, você precisa ter equidade para você pensar em atingir igualdade. Você precisa dar condições para as pessoas irem bem. E tem uma coisa que eu posso falar, não é? Claro, pode. Tem muita gente que fala assim, não, a escola pública é uma porcaria. É o contrário, a escola pública, em geral, é boa. Porque vão ver, tem que ver essa questão da equidade. Quais são as condições que as crianças têm, que os professores têm para trabalhar também, que as estruturas que as escolas têm, tudo isso conta. Então, essa é a questão. Por exemplo, você tem uma escola, até isso aí, inclusive, o Plano Municipal de Educação fala disso. Nós temos que atingir níveis de igualdade, mas de equidade. Então, nós temos que ter indicadores de igualdade e de equidade. É isso que é importante, que muitas vezes as pessoas... É sofisticado mesmo entender, não é? Porque é muito simples, a escola é boa, a escola não presta. Vai ver as condições que as pessoas têm. Ah, o professor, a aula do professor, vai ver que tipo de aluno ele pegou, como é que o professor trabalhou para elevar as condições de vida dessa... Enfim, de educação dessas crianças. E são indicadores que são parâmetros para se avaliar como que a escola pode melhorar. Não é para dizer, ah, não, essa escola vai ficar em primeiro lugar, em segundo lugar. Não é esse o objetivo. Não, não. Precisa ter quais são os... Por que não está acontecendo essa... Não se atinge a igualdade. Quais são as razões. É muito simples, como eu te falei, não é? As pessoas meterem o pau. Mas, poxa, existe um trabalho incrível dos professores do ensino municipal público em São Paulo. Impressionante. Eu acompanho dos diretores, até do pessoal, dos trabalhadores da educação, não é? Claro que tem alguns que não são lá essas coisas, mas a maioria é muito dedicada. As escolas, a estrutura das escolas em geral é boa e muitas escolas privadas não atingem até o nível dessas escolas. Está certo. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço muito. E a Comissão de Educação, Cultura e Esportes vai ter também o debate de outros projetos de lei que estão programados. Entre eles, por exemplo, o projeto de lei do vereador Aurélio Numura, do PSDB, e também do vereador Marcelo Messias, do MDB, que trata da mediação escolar nas escolas municipais. Tem um outro projeto também, do professor Toninho Vespoli, do PSOL, que trata da instituição do projeto Rede para a integração de serviços de apoio junto à Secretaria Municipal de São Paulo. São alguns projetos, mas para você conferir todos aqueles que vão ser debatidos, para que você possa participar ativamente, você entra no portal da Câmara Municipal São Paulo SP Elege BR. O caminho é muito simples, atividade legislativa, agenda da Câmara, e você já vai ter todas as informações lá. Inclusive, pode verificar qual é o projeto, ler o conteúdo do projeto, para ver o melhor preparado para a audiência pública. É isso, participe, então, dia 12... Desculpa, eu já errei a data, não é dia 12, dia 12 é hoje, é dia 14 de setembro, quarta-feira, é a nona audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, a partir do meio de meia, na sala Tiradentes, o oitavo andar. A gente espera que você participe. Voltamos com você, Carol. Obrigada pelas informações, Elis.